Olá, pessoal! Eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um Motivo do Dia. No vídeo anterior, vimos o motivo 2 mais 2. Como que a gente faz para descobrir o próximo motivo? Aplicamos a regra que vem da direita, encontrando o número maior, ou seja, o número maior que 1 da direita. Então, vindo aqui da direita, esse número 2 é maior que 1. Opa! Então, temos uma possibilidade aqui. Então, vamos fazer o 8 aqui primeiro, né? 2 mais 2 por 8. Então, vai ficar 2 mais... esse 2 é maior que 1, eu tiro 1 dele. Então, 2 menos 1 fica 1, sobra quanto? Sempre para dar o total 4. Então, 2 mais 1, 3, sobra 1. Então, 2 mais 1, mais 1 seria o nosso próximo motivo. Então, ele veio daqui, certo? E que na escrita ficaria dessa forma, semínima, com duas colcheias ligadas pela bandeirola, né? Somente isso. Isso é o motivo 2 mais 1, mais 1. Execução, então. A pronúncia, né? E o tempo aqui, ó. E se fôssemos fazer, por exemplo, em Ré bemol A nota, o valor 2 Pode ser só nota final E a nota 1 mais 1 Pode ser, uma delas pode ser A nota que não é final, então ficaria O tempo no pé Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí